Quando você disse monte, move-te, ele ainda permanece lá, você diz, bem, não aconteceu? Oh, aconteceu sim. Quando você disse monte, move-te, talvez um insignificante grão de areia se soltou de centenas de bilhões e bilhões de toneladas. Um pequeno grão se moveu, mas começou a acontecer. Segure essa fé e observe aquela montanha desaparecer. Certamente, Diga em seu coração, Doença, retira-te de meu filho, Doença, retira-te de meu corpo, no nome do Senhor Jesus. E não duvide, na mesma hora, os germes bons adquirem uma nova armadura e uma nova arma, e o inimigo começa a recuar. Ele está derrotado, porque Cristo, ao beber a sua mirra no Calvário, derrotou o diabo e cada um de seus poderes. There it is.